Olá, Comissão de Habitação, Desenvolvimento e Reforma Urbana se reuniu no auditório Teutônio Vilela para deliberar sobre três requerimentos colocados em pauta por integrantes da comissão. A primeira solicitação foi feita pelo deputado Simão Pedro, que busca debater as novas diretrizes do programa Minha Casa Minha Vida. A segunda solicitação é da deputada Dani Alonso, que busca estender o programa Viver Melhor. O terceiro requerimento foi solicitado pela deputada Mônica Seixas e propõe visitas programadas às áreas atingidas por enchentes em São Sebastião. O deputado Rafael Saraiva, presidente da comissão, resumiu o encontro e falou sobre os próximos passos da comissão. Tem diversos requerimentos que foram aprovados, que a gente ainda tem alguns convidados para vir com o membro do Ministério Público para falar sobre áreas de risco. É um tema bem delicado, bem importante, a autoria do deputado Jorge do Carmo. Provavelmente vai ser feito na primeira quinzena de agosto. E a partir daí a gente fazer junto com os deputados um plano de trabalho para a área de risco, para evitar problemas como foi o de São Sebastião e trabalhar junto com o executivo. O vice-presidente da comissão, deputado Jorge do Carmo, também falou sobre o projeto do município de Campinas, que pretende construir casas de 15 metros quadrados para 116 famílias. A estimativa é que cerca de 450 pessoas sejam abrigadas nessas casas, uma média de 4 pessoas por residência. Eu propus o requerimento para que essa comissão, que é competente e que foi criada também com esse propósito, fazer essa visita técnica. E em momento algum, o meu objetivo, o objetivo desse deputado, é fazer alguma ingerência na administração municipal. É entender, porque se nós não entendermos, entendermos e a gente não concorda da forma como está sendo feito, é natural que a comissão queira ver e entender. Por isso eu propus esse requerimento e ele não foi aprovado, mas também ficou aqui o acordo conciliado na comissão de a gente trazer o prefeito aqui ou a gente visitar o prefeito. E essa edição do Informe SP termina aqui. Mais informações sobre o maior parlamento da América Latina através do site que é o al.sp.gov.br. Daqui a pouco eu volto com mais informações, com mais notícias para você. Música 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 Música